Olá Daiane, o técnico Arthurzinho já está em Belém e começou a trabalhar hoje mesmo aqui na Curuzu. Ele fez o treino com os jogadores e olha que foi um trabalho intenso. Uma movimentação que envolveu muitas jogadas com bola parada, jogadas ensaiadas e por várias vezes o novo treinador do Paysandu chamou a atenção dos jogadores para posicionamento em campo. O time titular teve algumas mudanças. Elton apareceu no lugar de Marcelo Nicássio no ataque, que com dores musculares não treinou. O elenco bicolor também teve duas baixas. Jean e Rodrigo Alvim foram dispensados pela diretoria do Papão. O Paysandu que enfrenta amanhã à noite o América Mineiro, aqui mesmo na Curuzu. Esse trabalho todo também foi acompanhado por muitos torcedores que vieram aqui dar uma olhadinha no trabalho do novo treinador. Lourdes César para o Jornal RBA.